O que eu devia amar? O que eu devia amar? A infinita tristeza aconteceu você E encontrei Em você a razão de viver e de amar em paz E não sofreu mais, nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz O amor é a coisa mais triste quando se desfaz O amor é a coisa mais triste quando se desfaz O amor é a coisa mais triste quando se desfaz E não sofreu mais, nunca mais E não sofreu mais, nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz O amor é a coisa mais triste quando se desfaz O amor é a coisa mais triste quando se desfaz O amor é a coisa mais triste quando se desfaz O amor é a coisa mais triste quando se desfaz O amor é a coisa mais triste quando se desfaz O amor é a coisa mais triste quando se desfaz